Música Um local que você se sinta muito feliz Um local de segurança, se você imaginar esse lugar Muito bem E você percebe que esse lugar te deixa tão bem, tão bem que você não tem medo de nada nesse lugar Você não tem medo de absolutamente nada E perto desse lugar aparece uma televisão E você olha pra essa televisão, você pega o controle remoto E você vai voltando no tempo E aí a gente vai voltar no tempo através desse controle remoto, através dessa televisão Pra quando a sua ansiedade começou Eu vou contar até 3 No 3 vai mostrar na televisão o momento que a ansiedade começou Mas isso não vai te fazer mal Um, isso, dois, três Fala pra mim, o que você tá vendo nessa televisão? Seu passado, quantos anos você tem nesse passado? 17 17, o que que tá acontecendo nessa TV? Como? Seu primo tava morto? Muito bem, e você agora pega o controle remoto e dá pausa Pausa nessa cena, é isso E agora você entra pra dentro dessa cena Você entra pra dentro dessa cena E o seu primo E o seu primo Você percebe que agora ele não tá mais morto Você percebe que ele tá bem Consegue perceber isso? Isso Então é o nome dele? Paulo E aí o seu primo Quando você abrir os olhos Você vai olhar pra mim E eu vou ser o seu primo Quando você abrir os olhos Você vai olhar pra mim E eu vou ser o seu primo E a gente vai resolver a escolha de ansiedade agora Você abre os olhos no 3 A gente vai estar naquela cena E a gente vai ser o seu primo Você vai ouvir como falar pra você 1, 2, 3 Abre os olhos E aí Paulo, beleza? Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Vem cá Olha aqui Olha aqui Vem cá Eu vou te falar agora Tá bom? Quem que sou eu? Um primo Tá bom Eu morri Certo? Mas a sua vida continua Eu não quero ver você triste Por causa disso Quem morreu foi eu, foi você É justo sua vida parar? Não é, né? Eu tô bem Mas se você ficar assim Eu não vou ficar bem mais Certo? Beleza? Então A gente vai resolver isso agora Eu não quero que você fique ansioso Por que que eu morri? Você lembra? Então Mas você teve culpa? Não E você tá triste por quê? Então Só que agora é o seguinte Eu tô em outro lugar Em outro lugar Um dia você vai morrer A gente se vê de novo Mas vai demorar muito pra isso acontecer Você vai morrer com 99 anos ainda Num fusca Num fusca azul Debaixo de alguém Ou em cima, né? Não sei Mas você vai morrer com 99 anos A minha vida acabou A sua continuidade Você vai fechar na sua vida Se você ficar triste Eu não vou descansar em paz Certo? Certo Muito bom Eu vou agora apontar de 1 até 5 No 5 você vai abrir os olhos A ansiedade foi embora O problema foi resolvido E se você achar que é necessário Você ainda vai buscar uma ajuda médica Uma ajuda psicológica Pra poder tratar isso aí Mas a ansiedade foi embora E o seu primo precisa descansar Se você ficar desse jeito Ele não vai descansar Então a sua ansiedade foi embora O seu medo foi embora Você vai buscar ajuda médica Ajuda psicológica Mas você vai deixar o seu primo descansar E você vai se dar descanso também Porque não é justo Ele ter morrido E você ficar com esse peso A culpa não foi sua E a partir de agora Você se liberta disso O seu contato é 3 No 3 você abre os olhos Todas as sugestões permanecem E você vai buscar ajuda Você vai se tratar E você é uma pessoa mais feliz Uma pessoa mais tranquila Você está bem Você está bem O seu primo quer que você esteja bem O seu primo quer que você continue sua vida E é isso que você vai fazer Em 3 você abre os olhos E todas as mudanças já vão acontecer Vai voltando 1 Vai voltando 2 Vai voltando 3 Tá bem? Tudo bem?